A mina aqui do baile, se prepara pra sentar Empolando desse jeito, vai me fazer delirar A mina aqui do peru, vem que eu vou te tacar o peru A mina aqui do baile, vai me fazer delirar A mina aqui do peru, vem que eu vou te tacar o peru A mina aqui do baile, se prepara pra sentar